Fala galera, mais um vídeo aqui para o canal do Austin Channel e vindo para o canal WB Universe Mode no WB2K17 aqui no Monday Night Raw em Fresno E olha só, campeão americano AJ Styles pelo visto não está muito contente A maioria do povo que vai fazer um promo nunca está contente, eu não entendo isso Mas está aí da Phenomenal One AJ Styles Ele tem algumas coisas para falar e vai desabafar com a gente aqui no Monday Night Raw em Fresno Então vamos ver que o AJ vai falar com a gente aqui Está bem estressado, puto da vida Ele falou que vai colocar de um modo bem simples para que a gente possa entender E falou que não vai reclamar sobre a situação dele, que ele está sendo desrespeitado Vamos ver o que ele vai falar agora Eita Ele está falando que não foi essa da WB que ele assinou Como assim cara? Você já foi da WB Champion, Tag Team Champion e agora campeão americano Não deu muito para entender o que ele está fazendo, mas ele está chamando alguém Ele está falando do Finn Balor, que ainda galera é o number one contender Eles vão ter uma match, quer dizer, uma Tag Team Match na sequência E o AJ Styles está misturando as coisas, falando que ele não está tendo as oportunidades Como assim cara? Você é campeão americano e agora está falando do Finn Balor Que ainda é o desafiante? E olha quem vai aparecer ali, das cinzas né, porque atravessou o negócio Finn Balor, o number one contender pelo cinturão americano, ex campeão americano E olha lá, eu queria avisar para vocês também que na próxima semana a gente vai ter um triple threat E o vencedor vai enfrentar AJ Styles e Finn Balor no SummerSlam Também em outro triple threat, pelo cinturão americano Então está aí, Finn Balor The Demon King Entrando aqui No ringue O público gosta dele bastante Dá para perceber que o público de Fresno gosta de Finn Balor E agora vamos ver o que ele vai falar Ele está achando engraçada a situação O ex campeão americano Ele está falando que não podia aguentar mais escutar o AJ Styles falando Também não está fazendo muito sentido o que ele está falando Que o AJ está fazendo o público dormir aqui Ele veio aqui para ver uma briga E ele falou que pode acontecer daqui alguns minutos entre AJ Styles e o próprio Finn Balor E olha o AJ só está se complicando um pouquinho mais Falando que ele tem que ter culhões para interromper o Duffen Almeida do AJ Styles Ele está falando para acabar com isso Ele está mandando o AJ Styles calar a boca Todo mundo quer isso pelo visto E o Finn Balor está passando essa mensagem Lembrando o tag team match A gente vai descobrir quem são os parceiros de ambos Finn Balor e AJ Styles daqui a pouco E está se complicando ainda mais Olha isso Ele está falando que ele não merece respirar o mesmo ar do AJ Que ele não é do level do AJ Styles, o campeão americano No último pay-per-view não aconteceu muito isso Na verdade já aconteceu O AJ Styles conseguiu a vitória limpa Em cima de Finn Balor no Money and the Bank Vamos ver o que vai acontecer agora O Finn Balor vai responder Os dois não são muito bons no Mike Dá para perceber isso Ele está falando que o AJ Styles vem aqui Se achando o rei da parada toda E que ele não mereceu isso Na verdade até que ele merece Mas tudo bem E ele está falando todas as coisas que foram dadas para o AJ Styles O Finn Balor não gosta Acha horrível isso E agora O que vai acontecer aqui Confronto O cara são Os dois vão se enfrentar Numa tag team match Na sequência galera O AJ Styles vai embora Vai embora Então é isso Tag team match Na sequência aqui do Money and the Rock Finn Balor e o AJ Styles vão participar Então vamos dar continuidade Já deixa aquele like O próximo tag team contest É preparado para o one fall Introducê-o primeiro From Gainesville, Georgia Weighing in at 218 pounds The United States Champion The Phenomenal AJ Styles Tag team match aqui no Money and the Rock Iniciando de fato os matchs Tivemos uma promo do AJ Falando mal do Finn Balor Falando também que ele não tem oportunidades Que eu acho uma coisa muito errada Mas agora tag team match Onde AJ Styles do Phenomenal O campeão americano vai participar E também seu desafiante O cinturão americano Finn Balor Também irá participar Desse confronto aqui Então já deixa aquele like Que ajuda demais Se você não é inscrito no canal Se inscreva Para não perder vídeos De Universe Mode Aqui no Awesome Channel Vamos descobrir agora quem é Olha quem é Eu ia falar quem seria Mas é El Patron El Patron Aqui no Money and the Rock Ele faz parte do Rock Agora vocês perceberam isso Alberto Del Rio Alberto Del Rio Alberto Del Rio Participando aqui Dessa tag team match Como eu falei pra vocês Na semana que vem A gente vai ter um triple threat match Pra determinar o próximo E o último Na maior container Pelo cinturão americano E o Alberto Del Rio Vai participar dessa match Na semana que vem Então tá aí Del Rio Se preparando Para essa tag team match El Patron E olha só Quem vai participar também The Little Guy Calisto E ele também vai participar Do triple threat match Pela segunda vaga De Nel More Container Pelo cinturão americano Então tá aí Calisto Parceiro de Finn Balor E agora A entrada do próprio De fato No More Container Pelo cinturão americano Ele vai entrar com a entrada Do Demon King É isso mesmo? Ou não? Acho que não Mas tá aí O ex-campeão americano O ex-campeão americano E talvez No Summers Lane Duas ex-campeão americano Finn Balor Então vamos dar início Nessa tag team match Que pretende ser muito foda E olha isso galera O Demon King Tag team match AJ Styles E Alberto Del Rio Versus Calisto E Finn Balor Vamos lá Come on Calisto vai começar Em cima do campeão americano Disputinha básica Calisto jogou Contra as cordas Jogou Styles Voltou ali Passou por baixo Passou Não Hip Toss Quem aplica o Hip Toss É o AJ Styles Veterano Campeão americano Agora chopp no peito E D&T Em cima de Calisto Vamos lá E agora All Herkerana Rapidamente Mudando a situação Nessa match Calisto Habilidoso Ágil AJ Styles Também Mas acho que Calisto Tem a vantagem Da velocidade Do tamanho dele E agora All Mais um dropkick No corner ali Em cima do campeão americano AJ Styles Pelas costas Calisto All Frankenstein Ali em cima Do campeão americano Vai pra contagem Tem que impressionar O público Tem que me impressionar Uma vitória Em cima do campeão Você merece uma title Chata Obviamente Mas AJ Styles Levantou rapidamente Jogou O Calisto ali No apron E agora O que ele vai fazer Oh soco Na cara de Calisto E agora Não 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 Um Backbreaker no apron A parte mais dura Do ring E agora Fimballer Bulldog Não tá gostando Da atitude De AJ Styles Durante Essa semana Esse mês Na verdade E agora atacando AJ Styles E dando uma oportunidade Para Calista Vem pra cá Pro Double Team Isso Olha lá O Owens Seguir Olha quanto tirou de dano Essa porra Quem diria que o Calista Ia dominar tanto AJ Styles Ah não Mas quem joga no ring De fato É AJ Styles Mas Finn Balor Não AJ Styles Não deixou ali E vai pra cima Harker Vou voar Vou voar Oh meu Deus Acertei o Finn Balor Foi mal Foi mal Foi sem querer Vai pro ringue aí Come on E ó Lucha Lucha Levanta Levanta AJ Levanta E agora Oh Booty listo Vamos pra contagem Vai ser juiz One Two No Kickout Kickout By AJ Styles Toma esse Big Booty na cara Calista dominando Essa match Form Mais um form Em cima Não Agora quem aplica É AJ Ele levantou Vai pro Oh O Neckbreaker Em cima de Calista De chute nas costas Ah não Ele não vai tentar O Celina Del Sol Ele não vai Não Ele não vai tentar Ele não vai tentar Tentou o Celina Del Sol Não Calista bloqueou Oh Olha que folgado Que folgado Vamos fazer a tag Ele vai tentar fazer a tag Com o Alberto Fazer a tag Com o Finn Balor E agora Calista Vai pro Neckbreaker Ficou puto Tentou aplicar o golpe Do próprio Calista Em cima do Calista E agora Toma esse álbum AJ Styles Não entrou pronto Pra essa match Mas agora Só porque eu falei Girou ali Joelhada na barriga Em cima de Balor Eita O que o Alberto Tá fazendo Mas eu não entendi Muita coisa Face Forced No Face Buster Ali Eu pensei que o Alberto Ia atrair o AJ Ia sair da match Mas não E agora AJ Styles Batendo em cima De Finn Balor Vai pra Contagem Que caos Vai bala rapidamente E agora Fez a tag Com o Patron Vai entrar ali Pra aproveitar Da situação Alberto Ou Alberto Del Rio Vai pro Suplex Em cima de Finn Balor E já vai pra Contagem Não Kick out Mais uma vez By Balor Sai daqui Deu um kick Jogou no corner E agora Balor Rapidamente Aproveitando da situação Age Finn Balor Ou preparando O Shotgun Drop Kick E vai pra Contagem Rapidamente One Two No Que caos By Alberto Del Rio E agora Chute nas costas Derrubando mais uma vez Alberto E vai bater no Finn Balor No Finn Balor Não No AJ Styles Tem que fazer isso É de lei Agora E agora Spinna Rio Que aqui em cima De Alberto Vai jogar o mesmo Pra fora do ring Que que o Finn Balor Vai aprontar Ou Suicide Da terceira corda E agora Vamos tentar colocar Calista na match Novamente Double Team Que que é isso Oh Form E agora É um bom job Junto com esse Backbreaker JJ Style JJ Style Vai pra Contagem One Two Oh Que caos No último segundo Meu Deus Quase consegue a vitória Se não Quero bater no Alberto mesmo Vamos lá Calma Uma rivalidade Dos dois Do Alberto E do Calisto German Suplex Vai Alberto Vai pra Contagem One Oh 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 Robrey Colocando o pé Ali na corda Interrompendo a contagem Alberto fica puto E agora vai focar no braço Pra tentar o cross Unbreaker Talvez Eu acho que ele vai tentar outra coisa Agora Olha lá Pedindo pela cara De Calixto Super kick Não Calixto Oh The little kick The little kick Vai pra Contagem Pra vitória Impressionante Aqui no Manoelar One Two No Kick out Kick out Alberto não desistir Nessa sequência Foi muito da hora Revertei o Alberto Também ali E agora puxou Pro meio do ring Nos ombros Joelhada na barriga E agora Levantando Calixto Novamente Pra aplicar Esse Suplex Em cima do little guy Mas não Calixto Reverteu Arm drag E agora Levantando mesmo O que ele vai aplicar ali Girou O que ele vai fazer Agora Ele que vai aplicar O suplex É isso mesmo Não Bloqueou E Alberto Mais uma vez Aplica o suplex Em cima de Calixto O AJ Styles Tá cansado ali E agora Esse Elbow Na cabeça de Calixto Dá pra perceber A rivalidade dos dois Bem intensa E agora O Backstabber Backstabber Oh Mas o que Couch Não Não Mas o que ele vai ter O que ele vai ter E olha isso Tá meio zonzo ali Pera aqui Não, não Você vem pra cá Um Celina de Wa Se ele não rouxou 1 2 No kick out Como assim Ele deu o kick out Tão facilmente Não entendi isso Mas tudo bem Quase a vitória Pro time Do Calixto E do Finn Balor Vamos fazer a tag Match incrível aqui no Manai Raw pra começar bem E agora Giraram ali All Double Kicks E olha isso, olha esse Double Team Meu Deus Simzão em cima de Alberto Sai daqui Sai daqui agora Finn Balor Em cima de Alberto Del Rio Girou ali Oh, Pelé Kick Pelé Kick Em cima de Alberto Vai pro apron Vai, levanta aí Levanta aí Oh, look at that Oh, Drop Kick No perto de Alberto Agora esse chute Vamos lá Aqui ele vai tentar mais uma vez Olha isso Olha esse G-Styles Você vai tomar esse golpe Você vai tomar esse golpe Oh, toma Você sai daqui Muito bem Vamos lá Finn Balor Oh, vai, vai, vai Vai, Stamina Vai, Stamina Vai, Stamina Vai, Stamina One Two Oh, no Eu falei que ele ia dar o kick out Ele tava com finish Ah, come on Tá rolando uma confusão ali Não, você vem pra cá Vem pra cá Tá com medo de mim? Tá com medo de mim? Vem pra cá, caralho Não, olha esse G-Styles E agora Alberto Deu o rio em cima De Finn Balor German suplex Nice Calista meio zonzo ali Oh, backstabber Não, olha esse Olha esse de novo Que caute E agora Alberto Chamando ali O que ele vai fazer Não Tom Tom Não, reverteu também E vai pro Crossarm Breaker Não Chega disso Vem pra cá Ele usou o coming back Agora Tá uma confusão aqui Frankensteiner E vai pra contagem One Two No Kick out Kick out Mais uma vez Vem pra cá DDT Essa match não acaba Isso aqui é Money I Raw Em Fresno E agora Finn Balor No seu coming back Elbows Oh Sled Blade Em cima De Alberto Del Rio Virou ali Balor Complicou a situação Come on Come on Ah não Quero bater no AJ Come on Não Não Ele reverteu E agora AJ Meu Deus Deckbreaker das cordas Come on Se liga Oh Selina Deu soo Você sai daí Vai 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 Aproveita Vai juiz One Two And Oh como assim mano Ele tá dando kick out De tudo Eu não tô entendendo isso Essa match não acaba Aqui no Money I Raw Alberto Del Rio mostrando Que não vai desistir tão facilmente Olha isso Tô falando pra vocês Mas reverteu de novo O Balor ali De novo Alberto reverteu Girou Chute nas costas Tem que fazer a tag Tem que fazer a tag Porque já sofreu demais Isso aqui Mas não Balor reverteu Mais uma vez E agora Pelé kick mais uma vez E você sai Vai caralho Você não tá indo Meu Deus do céu Elbow drop Elbow drop E agora Ou The Curagra Vai pra contagem One Two And Three Finn Balor E Calisto Once Que match prolongada Mas ficou muito foda Eu gostei da resistência Do Alberto Del Rio Eu gostei muito também Do Calisto O AJ Styles Ficou meio que devendo Mas o Finn Balor Também lutou muito bem Lembrando Que no Summer Stand Vai ser um Triple Threat Já com o AJ Styles E o Finn Balor E na próxima semana Calisto Alberto Del Rio E mais um adversário Pra descobrir quem vai Pegar a última vaga Nessa match Que no Summer Stand Vai ser um Triple Threat Também Mas a vitória De Calisto E Finn Balor Aqui no Manero Vitória importante Pra ganhar momento Aqui Já deixa aquele like Vamos dar continuidade Para o Manero I rock E aí E aí E aí Meu nome é Enzo Amore, e eu sou um cidadão e um bonafide star, e eu não posso te ensinar. E esse aqui, esse é o Big Cass, e ele é 7 foot tall, e eu não posso te ensinar. Então tá aí, Enzo Amore e Big Cass, aqui no Money Night Raw, mas vai ser singles match, Enzo Amore vai enfrentar Jey, Uso, na sequência, depois daquele ataque do The Uso, na primeira semana da BB2K17, aqui no Universe Mode, a gente tem que resolver isso, então Enzo Amore vs Jey, Uso, na sequência aqui no Money Night Raw, já deixa aquele like, Então vamos embora, não acabou não Então tá aí, Enzo Amore vs Jey, Uso, eu espero que seja o Jey, é o Jey, fala que é o Jey, fala que é o Jey, é o Jey Uso, acertei dessa vez. Então vamos lá, Jey Uso vs Enzo Amore, uma disputa básica, como sempre, forçando o braço de Enzo, Enzo revertou a situação e girou, e agora vamos ver, forçando ali, não deixando o Jey escapar, mais uma vez forçando, mas não. Jey consegue mudar a situação, Enzo vai jogar ali, não, Jey Uso sai rapidamente, inteligente fazendo isso, quebrando o momento de Enzo Amore, e agora Enzo Amore sai ali também, e agora Jimmy dando os conselhos para Jey, mas acho que o Enzo não vai aceitar muito bem isso, E agora dropkick em cima de Jey Uso, esse chute também no braço, agora Enzo chute nas costas também, de Jey, mas olha isso, Jey, jawbreaker em cima de Enzo, mas quem joga no barcade é o Enzo, tá puto com a situação, Olha o Nita da face, mas não, de novo, olha o Jey Uso jogando, Enzo Amore contra o April ali, mas quem joga para dentro do ringue é o Enzo, é o Enzo, pensei que o Jimmy ia fazer alguma coisa, e agora Jey jogando as costas de Enzo Amore contra a lona, sentindo a nuca ali, E agora Jey, vai jogar no corner, conseguiu essa proeza, ou socos na cara de Enzo, vai colocar o mesmo na terceira corda, mais um right hand, mais um soco, o que ele vai fazer ali, Enzo, meu Deus do céu, na terceira corda vai para a contagem, one, não, kick out, Que calche, toma esse chop, mais um chop, vamos lá, come on, come on, come on, ah não, Enzo, elbow nas costas, na nuca, e agora aplicando esse neck breaker em cima de Jey, Uso, Enzo não reverteu ali, o Jey, não, mas Enzo também, não desistiu, olha isso, jogando Jey com força contra a lona, Chutou a nuca, e agora, oh, toma essa bundada, meio sexual, e agora, vai para a terceira corda, porque o Enzo adora essas coisas sexuais, e agora, Enzo Amore, Tentou um elbow drop, Jey, Uso bloqueou, escapou ali, tentou jogar no corner, não deu muito certo, mais uma vez, vai jogar mais uma vez, E agora, colocou ali, chute, a bundada fatal, exatamente, e vai para a contagem, vai seu juiz, one, two, no kick out, by Enzo Amore, em dois e meio, Vamos lá, vamos lá, come on, Enzo, form, mais socos, jogou ali, vai voltar, Samoan drop, conectado, conectado, Enzo, em cima de Enzo, vai para a contagem, one, two, no, kick out, em two and a half, No chop, nossa, Enzo está sendo dominado completamente, Enzo, soco, oh, crossbody, crossbody, mais, olha esse Jimmy, Olha esse Jimmy, já vai tentar o finisher, ele já vai tentar o finisher em cima do Jey, é isso mesmo? Acho que não vai alcançar dali, não, não vai não, sorte é nossa, mais um bug, mas tem que ter mais uma correção, Oh, falei que não ia acertar, eu falei, mas Enzo não desiste, mas Jimmy, quer dizer, Jey, também não desiste, E agora, look at that, oh, stunner, stunner, mais Jimmy, Uso, atrapalhando novamente, a situação para Enzo, E agora, pelas costas, Bulldog, oh, super kick, vai para a terceira corda rapidamente, oh, Jey, Dessa mão, splash em cima de Enzo Amore, one, two, and no, kick out, porque ele estava com o finisher, Ou não, ou não, ou não, vamos mais uma vez, vamos ver se ele vai dar o kick out novamente, Oh, mais uma vez, olha isso, one, two, and three, dessa vez não deu, vitória de Jey Uso, Vitória de Jey Uso, eu não sei como ele deu o kick out do primeiro, Samão Splash ali, mas no segundo, não deu muito certo para Enzo Amore, essa bunda da Fatal, Com a vitória de Jey Uso, olha isso, boom, Então, está aí a vitória de Jey Uso, uma vitória para o Zuz, então é isso, Vamos continuar aqui no Money Night Raw, já deixa aquele like, que ajuda demais, Women's Match, aqui no Money Night Raw, E a nova Women's Champion do Money Night Raw, The Boss, Sasha Banks, Ela que conseguiu esse cinturão no último pay-per-view no Money Night Raw, Naquele Triple Threat Match contra a Alexa Bliss e a ex-campeã, Manoelinha Hill, A Manoelinha Hill, infelizmente, eu queria informá-los que ela está lesionada de novo, Mas provavelmente ela vai ter seu rematch no Night of Champions, Ou no Hell in a Cell, a gente vai descobrir isso, vai depender muito da lesão dela, Como vai se desenvolver, então está aí, one-on-one match, Sasha Banks, A nova campeã das mulheres, aqui da WWE do Money Night Raw, E olha só, quem está voltando aí, Tamina Snuka, ou só Tamina para os mais íntimos, Tá aí, ela que já foi campeã do NXT, NXT Women's Champion, E agora, indo para o Man Roster, Acho que ela já participou de algumas matchs no Man Roster aqui do Universe Mode, Mas fazendo seu retorno, E contra Sasha Banks, Que oportunidade para Tamina. Então vamos lá, Tamina vs Sasha Banks, Aqui no... Como assim, meu Deus? O Alexa Bliss! O que ela está fazendo ali, Participou do Triple Trematch, Perdeu também, obviamente, Senão seria a Women's Champion, Mas, Aparecendo ali, pelo visto, Para assistir o combate da Tamina e da Sasha Banks, É óbvio que ela tem interesse pelo Women's Title aqui do Raw, E agora Sasha vs Tamina, Vamos iniciar esse combate aqui no Raw, Já deixa aquele like, E vamos lá, Disputa básica, Sasha Banks na vantagem, Pelas costas agora, Forçando um braço de Tamina, Mas não, Tamina escapa, Agora quem está forçando um braço ali por trás, É a própria Tamina, Forçando mais uma vez, Empurrando Sasha Banks, E agora pelas costas, Oh! Joelhando na nuca, Tamina, Claro que na força, Ela vai conseguir a vantagem, Olha o tamanho dela, E agora, Ex-Handle, Oh! Nas costas de Sasha Banks, Chute na nuca, Oh! Live Drop, E agora Sasha levantando, Revertendo com o uppercut, Running, Jumping, Close line, Em cima de Tamina, Snuka, The Women's Champion aqui, E agora girando ali, Jogando contra a lona, A Tamina, A família Snuka, Conhecida bastante, E agora, Oh! What a heel kick, Na cara, De Tamina, Pelas costas, Agora Sasha Banks, Puxou para o meio do ring, Girou, Para o, Herker Runner, Vai para a contagem, Mas é o juiz, One, Snow kick out, Kick out ali, A Sasha, Sabia, Acho que não ia conseguir, A vitória desse jeito, Tentou, Agora for a arma, E acertou, Jogou contra as cordas, E agora, Oh! Jogando contra a lona, Deu bônus no comando aqui, Tamina levantando, Socos ali, Tamina Snuka, O que vai acontecer ali, Jogou contra a corda, Olha essa, Alexa Bliss, E agora, Oh! Pelas costas, Tamina, Aproveitando a situação, Tamina Snuka, Vai para a segunda corda ali, Oh! Elbow na cabeça de Sasha, Achei interessante isso, Mas, Oh! Sasha Banks revertendo, Achei ele muito interessante, A Alexa Bliss, E eu queria informar, Os que no próximo Money Night Raw, A Sasha Banks, Pela primeira vez, Vai defender seu cinturão, Contra Alexa Bliss, E agora, Toma não, Reverteu, Form, E agora, Tamina, Que que é isso aí? Olha isso, Forçando as costas de Sasha, Chute nas costas também, Jogando a cabeça dela, Contra a lona, Meu Deus, Vai para a contagem, Oh! 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 Sasha saiu do ring, Voltou, Para tentar enganar a Tamina, Não foi enganado, De jeito nenhum, Ou foi, Ou foi, Jogou no corner, Tapa na cara, Vai colocar ali no meio, E agora, O que que ela vai fazer? Oh! Não é isso não, Não é isso não, Double Nice! Double Nice, Vai para a contagem, One, No, In one, Cacete, Olha essa Tamina, Snuka, Meu Deus, Meu Deus do céu, E agora, Sasha Banks, Tentando ainda, Continuar nessa match, Depois, Da distração, De Alexa, Blitz, Tomou aquele dano, Aquele close line, Pelas costas, Zero, Aqui não foi demais, E agora, Girando ali, Colocando de cabeça, Para baixo, A Sasha, E forçando, A cara da mesma, Come on, Come on, Também os onza ali, Também os onza, E agora, Super Kick, Super Kick, Não foi para a contagem, Agora, Apertando, Apertando o ombro, De Sasha Banks, Tentando, É, Dandoificar, Todas as partes, Do corpo, De Sasha, E agora, Vai para a terceira corda, É isso mesmo, Oh, Meu Deus, Ela vai tentar de novo, Ninguém viu isso, Ninguém viu isso, Oh, O Snoke Splash, Olha isso, One, Two, And three, Meu Deus do céu, Vitória de Tamina, Em cima da Women's Champion, Como assim, Claro, A gente tem que, Agradecer a Alexa Bliss, Na verdade, A Tamina tem que, Agradecer a Alexa Bliss, Pela distração, Depois com aquele golpe, Certeiro, Em cima, De Sasha, Tentou ainda, Esse Double Knees, Mas no final, Olha esse Super Kick, Olha esse Super Kick, Nocauteando, E esse Splash, Super Fly Splash, Em cima, De Sasha Banks, Para a vitória, No retorno dela, Consegue a vitória, Em cima da Women's Champion, A gente tem que, Pensar muito nisso, No que vai acontecer, Nas próximas semanas, Então é isso, Já deixa aquele like, Vamos dar continuidade, Aqui no Money Night Raw, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, 1x1 match aqui no Money Night Raw Seth freaking Rollins entrando aqui no ringue Ele que participou daquele triple thread match incrível no Money Night Bank E agora 1x1 contra Neville Pra provar que continua o The Man The Architect E como prometido The Man The Gravity Forgot The new Sensation Former NXT Champion Olha quem está aí Neville aqui no Money Night Raw Ele quer oportunidade Ele vai ter uma oportunidade com o nosso top guy Seth Rollins Na sequência já deixa aquele like Seth Rollins vs Neville Aqui no Royce Isso aqui é um clássico pra mim Um conhece muito bem o outro Os dois são ágeis O Rollins consegue uma vantagem na força Mas o Neville tem a vantagem na velocidade Agora disputa a pressãozinha no corner Será que vai rolar um respeito? Rolou um respeito por ambas as partes O Juiz separou ali E agora elbow drop Elbow drop retornando a match ali Neville Começando bem contra Rollins E agora Não, Rollins inverteu a situação rapidamente Puxou ali pro canto do ringue E agora Jogando contra Lola nesse face first Seth Rollins Que como eu falei pra vocês Participou daquele Triple Threat Match Valendo WWE Title Contra o campeão Kevin Owens E Samoa Joe O Samoa Joe Que vai participar Oh Olha esse moonsault O Samoa Joe Que vai participar Do nosso Main Event Contra um adversário surpresa Oh Tentou o Frog Splash O Seth Rollins não deu muito certo E se ele conseguir a vitória Ele vai enfrentar O Kevin Owens No Summer Slam Valendo WWE Title E agora Rollins puxando mais uma vez Oh Neville Meu Deus Olha esse golpe galera Esse era o finisher do Rollins Na época de NXT E agora DDT dominando Neville Neville começou bem Mas agora Rollins na vantagem Só porque eu falei Neville se erguendo ali Uppercut Mudando a situação Spinning Hill Kick Em cima de Seth Rollins Jogou contra as cordas Por baixo Ou por cima Neville Olha o Super Kick Na cara de Rollins The man that gravity forgot E agora push forgot Também é brincadeira E agora jogando Reverteu a situação Seth Rollins rapidamente Não Big Boot E agora Look at that Meu Deus DDT Girou pra um DDT incrível Em cima de Seth Rollins É pra contagem One Não kick out By Rollins Deu kick out Tinha um susto Levantou rapidamente Rollins agora em cima De Neville Jogando ali Voltou Elbow to the face By the man E agora Olha o joelhado no peito De Neville O que ele vai fazer Meu Deus do céu Dominando o Neville Mais uma vez Não Neville Erguendo ali Tentou o discus For arm Não deu muito certo Rollins jogou no corner Chute na barriga Derrubando mesmo Não Não Olha o Neville Oh Face first E agora Neville Oh Tentou o inseguro Rollins bloqueou E agora Com esse Oh Face first E agora Rollins Não Tentou a signatura A vaga que dava Super kick Tomou mais um álbum Na cara E agora Neville Meu Deus Mas já Mas já Vai pra terceira corda Oh Red Arrow One Two No Kick out Como assim Ele deu o kick out Do Red Arrow Ele não acredita Pedindo para Seth Rollins Se levantar ali E agora Pelas costas Double arm Back suplex Vai pra contagem One Two No kick out By Rollins Mais uma vez Essa luta Começou quente Tá quente ainda Agora Form Mais um form No corner Socos Na cara De Rollins Não reverteu E agora Mais uma vez Jogando a cara De Neville Contra a lona Seth Rollins O que ele vai aprontar Jogou o Neville No corner Rollins Preparando esse golpe Que acaba com carreiras Lesiona todo mundo Oh Da Paca Um Powerbomb Vamos dar o corner E agora Seth Rollins Pra finalizar Oh Oh Deu Pedigree Pra acabar com essa luta One Two And Three Seth Rollins Com a vitória Eu gosto muito desse tipo de match Uma match mais rápida Ágil Olha esse DDT Ele girou pra encaixar esse DDT Eu pensei que seria um Harry Caruana Mas eu gostei muito da atuação Do Neville Muito mesmo Ele tentou o Red Arrow Já no começo Não deu muito certo E no final Rollins com o Pedigree Em cima de Neville Vitória Kevin Kevin Owens What the fuck Pelas costas Owens Mais Rollins Oh Fucking Aaron Em cima de Owens Chutando o braço do mesmo Tentou se aproveitar da situação Mas Rollins Agora em cima dele E Rollins Olha isso A vada que dá Superkink Meu Deus Kevin Owens Meu Deus E agora Oh Rollins Rollins Oh Pedigree Não Kevin Owens bloqueou Close line Close line O que ele vai fazer Ele vai fugir Ele vai fugir Ele vai fugir Não deu muito certo E eu queria avisar pra vocês Que na próxima semana Kevin Owens Vai enfrentar Seth Rollins Pelo cinturão Da WWE Nosso Main 90 Então é isso Vamos pro nosso Main 90 Aqui do Money Night Raw Agora O que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? Tá na hora do nosso Main Event E se o Samoa Joe conseguir a vitória Ele se torna automaticamente um number of container Pelo cinturão máximo da WWE O cinturão do Kevin Owens Então vamos ver quem é o adversário surpresa De Samoa Joe Espera um pouco aí É ele mesmo É ele mesmo O filho de Dusty Rhodes Ele mesmo Cody Rhodes Cody Rhodes Tá de volta aqui No Money Night Raw Será que ele faz parte de fato Do roster do Money Night Raw? Vocês gostariam disso galera? Deixem nos comentários aqui Mas tá aí Cody Rhodes E pelo visto ele vai enfrentar O Samoa Joe Então tá aí Samoa Joe Contra a volta De Cody Rhodes Vamos lá Um encarando o outro Já deu o Grab Elbow to the back Agora com socos Na cara de Joe Cody Rhodes Não se intimidando Por Samoa Joe E agora Outentou o Body Slam Não pelas costas Samoa Joe Não gostou dessa volta dele E agora Double Arm Eu acho que um Back suplex Não Cody Rhodes reverteu Jogou Samoa Joe Veterano Cody Rhodes Tava mais nas Indies E agora Voltando pra WWE Será que ele vai voltar De fato mesmo? E agora Colocando Samoa Joe Na terceira corda Soco na barriga Agora na cara O que ele vai aplicar Ali no Joe Pelo visto Um suplex Um superplex Exatamente Encaixando Em cima de Samoa Joe Vai pra contagem Se o Cody Rhodes Conseguir a vitória Ele se torna No meu contender Mas não Que caute Samoa Joe Não quer perder Essa oportunidade Deu chute nas costas Cody Rhodes Mas Samoa Joe Levantou e aplicou Esse STL Em cima de Cody Rhodes Imagina como O pai vai ficar orgulhoso Do Cody Rhodes Vai ficar orgulhoso Do Cody Rhodes Se ele conseguisse Essa vitória O irmão ficaria orgulhoso Igual o Dust Tá no Smackdown Live Então eles não vão se encontrar Mas ficaria bem orgulhoso Como Cody Rhodes Provavelmente ficou orgulhoso Do seu irmão Que ele conseguiu Ganhar o Memorial Battle Royal Em homenagem ao Pai E agora Samoa Joe Tomando o controle Dessa match Aqui no nosso Main 90 Deixa um like Que ajuda demais Lembrando que Na semana que vem A gente vai ter o confronto A encaração Não sei se essa palavra existe Mas o confronto Um vai encarar o outro Brock Lesnar E Goldberg No mesmo ring Lembrando que Eles vão participar Do Main 90 Do Summer Slam E agora Cody Rhodes Aplicando esse suplex Não Nita The Face Bloqueou ali o Joe E agora Girou o Rhodes Oh Chop na nuca Esse chute No peito Nunca vi ele fazendo isso E mais outro chute Derrubando Cody Rhodes Falou que acabou Agora Falou que acabou Vai jogar no corner Joe Elbow E insegure Em cima de Cody Rhodes Já vai pra contagem Exatamente Vai pra contagem Não Kick out By Cody Rhodes Rapidamente Nem foi em 1 Foi no instinto Ali Tem que tomar cuidado Cody Rhodes Não tá numa situação Muito boa Aqui Reverteu a situação No Cody Rhodes Não Aí complicou Aí complicou Não Reverteu Oh Toma Vem pra cá Vem pra cá Look at that Oh The Crossroads Crossroads Ajuiz 1 2 No Kick out Cody Rhodes Que voltou No live event Enfrentando O seu irmão Mas agora Acho que ele voltou De fato mesmo Voltou de fato Provavelmente ele é do roster Do Man and I Rock Elbow to the face E agora o que ele vai aprontar Jogou contra as cordas Voltou ali Oh Scoop Slam Em cima de Joe O que ele vai aprontar Tentou jogar pra fora do ringue Colocou no apron E agora Joe puxando de volta A Cobb Rhodes Nesse belly to belly suplex E agora vai pro submission Complicou a situação Para Rhodes Complicou a situação Para Rhodes Não Com joelhadas Na cabeça De Joe Consegue escapar E agora Code Rhodes Jogando Joe Pra fora do ringue Get up Get up Joe Get up Joe Oh Toma Double X handle Nas costas De Joe Na nuca Ali E agora Jogando o mesmo Contra o barricade A proteção O que ele vai fazer Colocou o mesmo No barricade Ali O Big Bolt Big Bolt By Code Rhodes E Code Rhodes Nunca foi campeão Da WWE Aqui No meu universo Mode Se eu não me engano Ele já tentou Pelo cinturão Intercontinental Não conseguiu Já foi Tag Team Champions Acho que ele já foi Tag Team Champions Com o irmão dele E agora Chamando Joe Que levantou ali Oh Missile Dropkick Missile Dropkick Público vai ao delirio Aqui Em Fresno One Two No Kick out By Joe Mais uma vez E agora Forçando Nesse chave de braço Em cima De Joe Mas Joe Rapidamente Consegue escapar Tá tentando Elbows na barriga De Code Rhodes E agora As sequências De German Suplex Em cima De Code Rhodes Look at that Oh Double R German Suplex E agora Pra finalizar Essa match Ele nem foi Pra contagem Ele nem foi Pra contagem E agora Need to the face Samoa Joe Não esperava Que a match Ia durar tanto Cara Você tá enfrentando Code Rhodes Um dos melhores Do mundo Mas não Reverteu Ali Oh Look at that E agora Rhodes Dando esse grab Em cima De Samoa Joe Oh Look at that Rhodes Disaster kick Disaster kick E vai comemorar Porque você não vai pra contagem Amigo Por que você não vai pra contagem Não Stay down Stay down Vai, vai pra contagem Agora ele foi One Não Já deu o kick out Rapidamente Demorou demais Demorou demais Ali E agora Não Joe Ele não Pera Vem pra cá Não Come on Joe Come on Joe Puxou pro meio do ring Samoa Joe Meu Deus Jogando longe Code Rhodes Que rapidamente Escapa do ring Ali Pegando Respirando um pouquinho Ali Pegando seu tempo E agora Volta pro ring Rapidamente Nossa Derrubei o juiz Derrubei o juiz Oh Close line E agora É isso mesmo Finger four Ao contrário É isso mesmo O juiz tá caído O juiz tá caído Come on juiz Come on Mas de qualquer jeito O Samoa Joe Consegue escapar ali Elbow na cara De Code Rhodes Ali E agora pelas costas Ou não Cross body By Code Rhodes Que match foda Que match foda Agora Rhodes Oh Moon Solta a terceira corda Em cima De Samoa Joe Come on Esse chute Oh Vintage Stardust Né E agora Coming back time É isso mesmo Acho que é no corner Não Ele reverteu com o elbow Complicou a situação Mais uma vez Para Code Rhodes Pelas costas Não Cross body Mais uma vez Bloqueando todos os ataques De Joe A maioria deles E agora Rhodes Right hands Na cara De Joe Mais um soco Mais um soco Toma mais esse aqui Toma esse soco aqui Mais um E agora O que ele vai fazer Fica aí Fica aí Vai dar mais um Moon Solta a terceira corda Exatamente 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 Vamos tentar o finger form Mais uma vez Ao contrário Será que vai dar certo Será que agora vai Será que Code Rhodes Consegue a vitória Em cima de Joe Será 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 Tá quase lá Um Não Samoa Joe Usando a sua força Incrível em cima de Code Rhodes Consegue reverter Elbow na cabeça Mais uma vez E agora Joe Com socos Form Reverteu Code Rhodes Não Reverteu não Meu Deus Puxou ali Joe Back suplex Em cima de Rhodes Sentiu na nuca Oh Running Sam Tom Em cima de Code Rhodes Cabe de perna Essa tesoura Agora com elbows Na cabeça De Cody Come on E agora Joe Não Reverteu Rhodes Ali Tentou Right hand Não Tomou um form E agora Mais uma vez Com a sequência De German suplex Agora eu acho Que acabou Né galera Eu acho Que acabou Para Code Rhodes Agora o último Para finalizar O combate Conectado Shoulders down No Kick out Eu não sei como Mas ele deu Kick out Que match Incrível Aqui no Money in Air Logo Deixa Um like Que ajuda Demais Agora Chute na nuca Mas não Code Rhodes Reverteu Code Rhodes Consegue reverter Come on Vai pro corner Vai pro corner Não Reverteu Joe E agora Que que é Isso aqui Oh Power Pomb Meu Deus Do céu Oh Meu Deus Submission 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 Meu Deus Code Rhodes Vai Tap Não 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 vamos lá Não Oh Meu Deus Ele Passa Samoa Joe Nervoso Conseguindo a vitória Se tornando O Number Contender Mais uma vez Que match Incrível Galera Code Rhodes Voltando Ele perdeu Mas de qualquer modo Ele lutou muito bem Contra Samoa Joe E de qualquer modo Também Samoa Joe Olha se Seguiu Conseguiu a vitória E vai enfrentar Kevin Owens Ou O próximo campeão Que pode ser o Seth Rollins No SummerSlam Porque se vocês não sabem Eu já expliquei isso pra vocês No próximo Money in Air Raw A gente vai ter Seth Rollins Versus Kevin Owens Pelo cinturão da WWE Do nosso Main 90 E olha lá Não aguentou a pressão E desistiu ali Code Rhodes Vitória de Samoa Joe Aqui no Money in Air Raw Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Que ajuda demais Se você não é inscrito Se inscreva agora Então é isso Um abraço pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau